Pai de Deus, bom dia a todos os irmãos, estamos ao vivo através do programa É de Deus em Sua Vida, com apenas 20 minutos de grande conteúdo e aprendizado espiritual. O programa É de Deus em Sua Vida, ele vai ao ar todos os dias, segunda a sexta-feira, às sete horas da manhã, sábado, domingo e feriado, às oito horas da manhã. E esse é o nosso objetivo, para que trazer para os irmãos a sabedoria e o conhecimento e orando, porque o Senhor está voltando. Vamos orar. Meu Pai amado, Deus da glória, nesta manhã, Senhor, estamos aqui atentos à Tua voz. E por esse motivo, já estou agradecendo por ter permitido para que nós possamos estar aqui hoje. Muitos hoje, ontem, foram dormir e não acordaram. Mas nós estamos aqui para Te agradecer por essa permissão que tem nos dado. Abençoa cada um, Senhor, que estará atento a ouvir essa palavra, essa oração, e que possa receber as bênçãos dos altos céus. Que Tua mão seja sobre cada um. Abençoa minha casa, minha família, minha vida, meu trabalho, meus amigos, parentes, os meus inimigos, Senhor. Abençoa os meus inimigos, que eu não sei se eu tenho. Mas diz a Tua palavra que ore também pelos seus inimigos. Está escrito isso. Orai pelos seus inimigos. Olha que coisa forte. Por isso que estamos aqui, Senhor. Cumprindo aquilo que a Bíblia manda fazer. Ó Deus da glória, abençoa. Pai do Filho, do Espírito Santo. Irmãos amados, deixa eu dizer algo para você. Que, às vezes, as pessoas, elas se perguntam e não sabem bem como fazer, como responder. Mas, antes, eu quero apresentar para você o nosso CD. Pastor Missionário é de Deus. Está aqui, ó. A Adorador é de Deus. E eu quero já convidar você e todos os seus amigos, vizinhos aqui de Bangu. Nós, dia 13, vamos estar adorando na igreja, juntamente com o amigo Ricardo Bispo e o São Santos. E vários amigos que estão ali juntos. Vai ser um culto maravilhoso. Vai ser lá em Bangu. Eu quero ver se eu consigo achar aqui esse cartaz. para que os irmãos possam pegar o endereço. Deixa eu abrir aqui. Nós estamos ao vivo. E nós temos que passar para os irmãos. Vai ser dia 13 de abril, agora, neste mês. Vai ser esse grande trabalho lá em Bangu. Aonde vamos estar ali adorando, ouvindo e recebendo a palavra do Senhor. E você que está aí atento, que mora em Bangu, e próximo, né? Ali da igreja, da congregação. Eu quero convidar você para, nesse dia, estar conosco, dia 13. Projeto Recomeçar. É o segundo culto de evangelização, dia 13 de abril, 2019, às 19h. Vai ser no sábado, com a presença de vários adoradores, pastores, ministro evangélico. Vai estar presente Adriana Santos, bispo José Antônio, diácono Ednei Santana, evangelista Isaac Santana, departamento de louvor, ministério Amar, diácono Ederson, Alfredo de Huberto, adorador de Deus, Wilson Santos, Adina Picaglio e Ricardo Bispo. Vamos estar ali juntos, adorando e glorificando o nome do Senhor. Amém? Dia 13, você é nosso convidado para estar conosco ali. Bom dia, Annelise, Cristina, a toda a sua família. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Irmãos, então abra seu manual do adorador. Quem era o jovem rico que conversou com Jesus? Você sabe quem era o jovem rico que conversou com Jesus? Não sabe? Você vai saber hoje, porque o programa é de Deus em sua vida, com apenas 20 minutos de grande conteúdo e aprendizado espiritual, vai trazer para você. E hoje você vai ficar sabendo quem era o jovem rico que conversou com Jesus. Por isso que o programa é de Deus em sua vida, eu falo que é uma faculdade teológica. Se você estiver assistindo todos os programas do nosso canal, você vai lá, é de Deus, você vai achar. O programa é de Deus em sua vida, gosta de família, você vai achar. E você vai ver o quanto é bom este programa. O quanto é de grande sabedoria este programa. Quem era o jovem rico que conversou com Jesus? O jovem rico que conversou com Jesus era um judeu. E a Bíblia diz que era um judeu de classe alta. O que é classe alta? Aqui, vamos dar um exemplo. Quem mora aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, é uma pessoa que tem condição. Então, fulano mora na Barra da Tijuca. Deu para entender? Ainda que você não tenha nada, mas porque você mora na Barra da Tijuca, as pessoas pensam que você tem alguma coisa. Então, vamos falar assim. Que o jovem rico era um judeu de classe alta. Um homem importante em sua sociedade. Ele procurava, na realidade, viver de acordo com os mandamentos de Deus e queria saber como receber a salvação. Tem muita gente assim, que tem dinheiro pra caramba. É respeitado na sociedade. Mas ainda não conhece como ganhar a salvação. Como receber essa salvação? Como é que eu posso receber essa salvação? Eu posso comprar essa salvação? Eu posso alugar essa salvação? Então, por isso, irmão, ele foi para Jesus. Mas, a resposta de Jesus mostrou um grande problema na vida do jovem rico. Porque o seu amor estava na riqueza. É como muitos que estão me ouvindo aqui agora. Que o seu amor está na riqueza. Se Jesus perguntar pra você hoje o que perguntou para o jovem rico, você também vai virar as costas pra Jesus. Isso eu falo com toda certeza. Eu sou famoso. Eu vou deixar a fama para seguir Jesus? Não vou. Na verdade, eu tenho dinheiro. Eu vou abrir mão desse dinheiro? Não vou. Ah, eu tenho um carro novo? Não, eu não vou para o carro velho, não. Não vou nada. Então, tem pessoas assim dentro do evangelho. Então, certa vez, escuta. Durante o ministério de Jesus, um jovem rico, um jovem rico, bem de vida, conhecido no bairro, na cidade, veio falar com ele. Ele se pôs de joelho diante de Jesus e lhe perguntou o que precisava fazer para herdar a vida eterna. Vai vendo. Ele começou bem, né? O jovem rico, ele começou bem. Por que ele começou bem? Porque ele se ajoelhou diante de Jesus. Então, ele desceu. Mostrou ali que tinha respeito por Jesus. Mostrou ali que tinha sabedoria em descer para depois subir. Ele fez o certo. Ele andou tudo certinho. Chegou perante Jesus, se ajoelhou diante de Jesus e lhe perguntou o que precisava fazer para herdar a vida eterna. Jesus observou que o jovem lhe tinha chamado de bom mestre. Jesus disse, ele me chamou de bom mestre. E respondeu, Jesus, que só Deus é bom. Então, ali, eu não sei se Jesus recebeu isso como a ironia daquele jovem. ou bom mestre, não sei se foi, um falasse na palavra português, uma zombaria. Se ajoelhou no pé de Jesus, ou bom mestre, o que preciso para ganhar minha salvação? Respondeu Jesus. bom, só Deus é bom. Aqui em Marcos, capítulo 10, versículo 18, registrou. Diz assim, Respondeu-lhe Jesus, por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falta de testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Isso Jesus disse para aquele jovem rico. depois ele lembrou dos dez mandamentos ao homem. O jovem rico respondeu que ele conhecia e obedecia os mandamentos de Deus desde novo. Então Jesus sentiu amor pelo jovem e lhe contou o que faltava para ele ser salvo. Deveria vender tudo o que tinha e dar dinheiro aos pobres. Depois, depois, deveria seguir Jesus. Essa é a parte pior para muitos que são apegados à fama, ao dinheiro e ao status. Ouvindo isso, irmão, o jovem se foi embora triste porque tinha muitas riquezas e não queria ficar sem elas. Como é que eu vou dar a minha fortuna, o meu dinheiro para o pobre? Eu trabalhei. Meus pais eram ricos. Eles trabalharam. Tiveram posses. agora eu vou dar para qualquer pessoa e vou seguir uma pessoa que não tem nada, que não tem dinheiro como eu tenho. Esse foi o pensamento do rico. Eu vou seguir o profeta? Não tem nada. Eu não vejo ele de carrão, eu não vejo ele de mansão, eu não vejo ele de dinheiro. Por que eu vou seguir ele? Marcos, capítulo 10, versículo 21, 22. Jesus olhou para ele e o amor e o amor falta uma coisa para você, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois, venha, siga-me. Diante disso, ele ficou abatido, afastou-se triste porque tinha muita riqueza. irmão, isso, na realidade, deixou aquele rico triste. Então, quando o jovem se foi embora, Jesus disse aos seus discípulos que é muito difícil um rico entrar no reino do céu. Olha que coisa forte. Olha que coisa forte, Jesus falou. é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Mateus 19, versículo 23, 24. Então, Jesus disse ao discípulo, digo a verdade, dificilmente, olha só, dificilmente, vou repetir, Jesus disse, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Jesus reforçou ainda a sua palavra porque é verdade. Porque é verdade. Tem pessoas que não conseguiam a fama ainda e saíram da presença do Senhor. Eu conheço pessoas assim. Conheço cantores, góspel, que não eram adoradores, que nunca foram. Espera aí, eu luto tanto na vida, não consegui ainda a fama, vou deixar Jesus e larga. Então, meu irmão, não é diferente desse rico. Isso deixou o discípulo na dúvida. Será que é possível entrar no céu? Já Jesus disse que é difícil, é quase impossível. Então, Jesus lhe disse que todas as coisas são possíveis para Deus, até mesmo que é impossível em termos humanos. Pedro mencionou que ele e os outros discípulos tinham deixado tudo para seguir Jesus e lhe assegurou da recompensa eterna. Lucas, capítulo 18, versículo 28, 30, Pedro disse, nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir. Imagine que Pedro estava falando dos barcos que ele tinha, das conquistas que ele tinha e ele largou para seguir Jesus. mas Jesus respondeu, digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai, ou filhos, ou causa do reino de Deus, deixará de receber. Na presente era, muitas, muitas vezes e mais, e, na era futura, a vida eterna. olha o que Jesus promete aqui. Ele diz que aqui na terra, você, quando segue Jesus, você pode adquirir riqueza, fartura, e ele acrescenta mais. E na era futura, alcança ainda sua vida eterna. Oh, maravilha! Por isso que é bom seguir Jesus. Ele frisou bem isso aqui. Deixa eu falar algo para você. A Bíblia não nos conta mais sobre o jovem rico, nem sobre o que lhe aconteceu depois desse encontro com Jesus. Porque sabemos nós que o rico virou as costas e foi embora. Não se sabe mais nada. Agora, por que Jesus disse para o jovem rico vender tudo o que tinha? Será que Jesus não tinha entendimento que aquele jovem trabalhou muito? Que aquele jovem ele fez? A sua vida os pais herdaram? Não sei. mas foi de suor. Mas por que Jesus disse vendem tudo? Peraí, deixa eu falar uma coisa para você. Jesus ele sonda o íntimo. Ele vai lá dentro. Antes de você pensar, ele já sabe. Então, por que Jesus disse para o jovem rico vender tudo que tinha? Jesus sentiu irmão, amor pelo jovem rico que estava se esforçando tanto para agradar a Deus e herdar a vida eterna. por isso ele lhe mostrou a área que precisava ser tratada em sua vida para ser realmente salvo. Então, faltava vencer o seu amor ao dinheiro. O jovem rico era desmaziado e apegado à sua riqueza. Jesus ele não estava ensinando que é preciso doar dinheiro para ser salvo. aprenda isso. Cuidado. Tem muitas pessoas pregando você quer ser salvo você tem que dar x você tem que ir para o céu você tem que dar x cuidado Jesus não falou isso. Cuidado com as pregações que você ouve por aí. Ninguém pode comprar a salvação aprenda isso. Ninguém pode comprar a misericórdia de Deus. Esse é um presente gratuito de Deus. Ele nos salva sem nós merecermos nada. Simplesmente porque ele nos ama. Aleluia. É por isso que ele quer nos salvar. Efésios 2 versículo 8 Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé e isso não vem de vocês é dom de Deus não por obras para que ninguém se glorie. É porque eu faço isso eu dei isso aqui eu ajudo a casa do afanato eu faço não sei o que começa a dizer o que ele faz e nada faz porque para Jesus nada disso vale. Amém? A qualidade irmão de dinheiro que ganhamos ou doamos é irrevelante para a salvação. Amar a Deus sobre todas as coisas significa irmão que nada é mais importante do que ele às vezes enfrentamos escolhas difíceis em que seguir Jesus significa perder as coisas que temos como dinheiro a família ou emprego então nesses momentos temos que decidir se Jesus é mesmo o mais importante em nossas vidas. então o jovem rico provavelmente não tinha separado e não tinha reparado mais sua riqueza e se tinha tornado um ídolo do dinheiro da fama do status agora que era mais importante para ele do que Deus ele precisava aprender a valorizar o dinheiro menos e a colocar toda a confiança em Deus este era o objetivo porque se ele desse vendesse tudo o que tinha repartisse com os pobres realmente ele estava confiando em Deus e Deus ia restituir tudo em dobro como ele fez com Jó agora a história do jovem rico será que é uma parábola? claro que não irmão a história do jovem rico não era uma parábola Jesus contava muitas parábolas correto? mas essa não era a parábola foi verdade a história do jovem rico não era uma parábola parábolas são pequenas histórias inventadas para explicar verdade de maneira fácil de entender Obrigado.